Você, Ana, traz uma peça tão importante, você traz na sua obra de arte, depois eu quero até que você fale sobre isso, por favor, porque é muito importante a gente ter essa consciência do nosso uso. A gente usa as roupas e depois descarta as roupas. Você traz essa reflexão. Uma roupa que você usava, 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 depois não tinha mais como usar aquela roupa, você transformou essa roupa em obra de arte. A roupa pode ser transformada, a roupa pode ser reciclada, a roupa pode ser doada, mas a partir do momento que você joga e despreza ela num lixo ou joga no meio ambiente, aquilo ali vai durar mais de 200 anos, não é isso?